Olá, eu sou César Oliveira. Eu sou a Daniela Rodrigues e você está ouvindo mais um episódio do Conexão JT, uma produção do Tribunal do Trabalho de Santa Catarina. Teletrabalho, home office, trabalho remoto, são diferentes formas de trabalho que é realizado sem contato presencial. O trabalhador pode permanecer em casa ou qualquer lugar e se comunicar com a equipe de forma virtual. Essa é uma forma de trabalho que ficou popularizada pelas restrições impostas pela pandemia da Covid-19, que limitou o contato pessoal nos ambientes de trabalho. Se por um lado a diminuição de gastos para a empresa e o trabalhador poupa deslocamento e ganha conforto, por outro lado, há quem diga que a falta de interação pode afetar o comprometimento do trabalhador com a empresa. Para falar sobre isso, convidamos a juíza do trabalho, Indira Souza. Olá, doutora. Seja bem-vinda. César e Daniele, prazer estar com vocês, falando de um tema tão atual e importante para o mundo do trabalho. Obrigada, doutora, então, pela sua participação. E vamos aqui à nossa primeira pergunta. Doutora, quando nós falamos em teletrabalho, home office, trabalho remoto, nós estamos falando da mesma coisa? Não, Daniele, não estamos falando da mesma coisa. A legislação brasileira trabalhista, por meio da Lei 14.442, de 2022, que acresceu artigos da CLT, equiparou os conceitos de teletrabalho e trabalho remoto, que são os prestados por meio de tecnologias da informação e de comunicação, de forma preponderante ou não, dentro da empresa, sendo que o home office pode ser ou não teletrabalho. O conceito de home office, que é um termo em inglês, nem existe na legislação brasileira, não está presente na CLT. E a maior aproximação seria o de trabalho em domicílio, caracterizado pela realização de atividades laborais exclusivamente no ambiente doméstico. Entretanto, não se utiliza o conceito de trabalho em domicílio como tradução do home office, para o qual a residência é naturalmente como uma extensão da empresa, sem previsão contratual nenhuma. Apesar disso, esses conceitos de teletrabalho, home office, trabalho remoto, são comumente, em conversas e tratamento na mídia, né, a gente vê muito isso, tratados de forma não técnica, de forma equiparada, em que, pese, o home office possa ou não ser teletrabalho ou trabalho remoto. Assim, para ser teletrabalho ou trabalho remoto, conforme o artigo 75B da CLT, ele tem que ser prestado fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não configure trabalho externo, como, por exemplo, aqueles prestados por motoristas, por representantes comerciais. Então, vale ressaltar, nesse cenário de trabalho, fora das dependências do empregador, a característica, por excelência, do teletrabalho, que é utilizar-se de tecnologias de informação e de comunicação. Doutora, então, os operadores de telemarketing, eles são considerados teletrabalhadores? Interessante, quanto a esse aspecto, é registrar que o legislador, a fim de prevenir confusões quanto a uma suposta identidade de trabalho com os operadores de telemarketing ou de teleatendimento, dispôs, no parágrafo 4º do artigo 75B, que o regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde, nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing. Esses trabalhadores, Daniela, eles têm uma legislação própria, que, inclusive, dispõe sobre exigências específicas, como as relativas aos intervalos diferenciados, como um exemplo, né? Doutora, agora surgiu uma dúvida, que no início dessa sua resposta, né, sobre a diferença de teletrabalho e home office, eu fiquei com uma dúvida. Então, para a pessoa ser teletrabalhadora, teletrabalhadora, ela precisa ter algum documento por escrito? Ela já é contratada para ser teletrabalhadora? Como que é? É, sobre as formalidades contratuais, o artigo 75C da CLT exige que a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deva constar expressamente de instrumento de contrato individual de trabalho, o que já não é exigido para o home office, né, em que, naturalmente, a residência é uma extensão da empresa sem nenhuma previsão contratual. Doutora, e para ser teletrabalhador, é necessário que esse trabalho seja realizado totalmente fora, sempre fora das dependências do empregador, da empresa? Essa pergunta é muito interessante, César, porque a lei pontua, né, ser teletrabalho, o prestado fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não. significa que o fato do empregado também trabalhar na empresa não descaracteriza o regime de teletrabalho, o trabalho remoto, mesmo que prepondere o trabalho dentro da empresa, né, olha que interessante isso. O parágrafo primeiro do artigo 75B da CLT é expresso nesse sentido, prevendo que o comparecimento, ainda que de modo habitual, as dependências do empregador para a realização de atividades específicas, que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho, o trabalho remoto. Doutora, e quanto à legislação local, como, por exemplo, as normas coletivas, como é que fica a aplicação em relação a elas? Alguma observação, algum detalhe? Então, César, conforme parágrafo 7 e 8 do artigo 75B da CLT, aos empregados em regime de teletrabalho, aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho relativos à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. E aí, nesse cenário, olha que interessante, se um empregado faz teletrabalho em outro município fora da base territorial do estabelecimento de lotação, só vai poder gozar dos feriados do município da lotação. Um exemplo, se a Daniela é empregada, suponhamos, de uma seguradora de palhoça, mas faz teletrabalho em Florianópolis, no dia do aniversário de Florianópolis, a família da Daniela vai passear e ela vai ficar trabalhando. Ah, doutora, eu pensei que pudesse, obviamente que não, mas passou pela minha cabeça a possibilidade de eu ter uma residência, por exemplo, como a doutora falou, em Palhoça ou em Floripa, eu poder curtir o feriado dos dois locais. Então, não, né? É só estar regida pela sede de onde eu trabalho e não do local onde eu moro, né? Exatamente. E nesse cenário, Daniela, é importante falar sobre o trabalho prestado transnacionalmente. O parágrafo oitavo do artigo 75B da CLT, ele prevê que ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil, que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional, aplica-se à legislação brasileira, excetuadas as disposições constantes da Lei 7.064 de 1982, que fala dos trabalhadores que são contratados ou transferidos para prestar serviços no exterior, né? E também ressalva disposições em contrário estipuladas pelas próprias partes. Então, de regra, é a legislação brasileira que se aplica. Doutora, aí me levantou uma outra questão com relação ao teletrabalhador, né? A doutora estava falando, assim, de também executar as atividades fora do território nacional, né? Ou seja, em outros países. E me veio uma questão agora. É possível a empresa reverter e chamar esse teletrabalhador para voltar e fazer trabalho presencial, né? Eu fico imaginando, assim, as pessoas que mudam de estado, mudam de cidade mesmo, e até de país, né? Há essa previsão legal que a empresa pode, por exemplo, a qualquer tempo, chamar para fazer as atividades presenciais? Ou ele tem alguma segurança com relação a isso? É, na realidade, pode sim, né? Essa alteração sobre a forma de trabalho, né? Se vai ser mantido o teletrabalho, se ele vai voltar para o presencial, ele pode ser revisto por mútuo acordo entre as partes, como dispõe o parágrafo 1º do artigo 75C da CLT, ou conforme dispõe o parágrafo 2º desse mesmo artigo, que prevê poder ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, mas aí garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias. Para ambas as hipóteses, ou seja, alteração por mútuo acordo ou por decisão do empregador, será necessário o aditivo contratual. Tem que ser, então, mediante o aditivo contratual escrito ali. E o direito de recusa do empregado vítima de violência doméstica ao trabalho presencial, também é importante ser ressaltado. Bem como até em contrapartida o interesse pelo trabalho telepresencial de quem, sendo vítima de violência, encontre nessa modalidade de trabalho melhores condições do seu desempenho. Mas o parágrafo terceiro do artigo 75C da CLT também traz uma observação importante, que o empregador não será responsável, Daniele, pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado ter optado pela realização do teletrabalho, ou trabalho remoto, fora da localidade prevista no contrato. porque as partes sempre podem ali negociarem as condições. Então, nesse caso, o trabalhador não tem, se o empregador resolver que ele tem que voltar, ele não tem muito o que fazer, a não ser voltar mesmo, né? Exato. Ele pode tentar a negociação, mas existe essa margem decorrente do poder potestativo, né? Do empregador com previsão expressa na lei. Doutora, então, em cima dessa sua resposta, falando com relação, por exemplo, essas diretrizes que as empresas devem dar aos teletrabalhadores sobre a ergonomia, né? Para não ter doenças, etc. Aí eu pergunto, é possível a empresa não deixar o trabalhador exercer teletrabalho caso ele perceba que o trabalhador não esteja de acordo, por exemplo, com mesa, cadeira? E aí vem uma outra pergunta. Os equipamentos que o teletrabalhador usa em casa para exercer as suas atividades, eles são fornecidos por quem? Quem arca com esses custos? Nesse primeiro ponto, Daniele, é muito interessante colocar, porque quando o empregador ele não atenta para essa obrigação, não só no teletrabalho, né? como ao ambiente presencial também, ele está assinando um cheque em branco em relação a tudo que pode acontecer em decorrência dessa situação. Claro que o teletrabalho, ele traz um desafio muito maior para todos os envolvidos, né? Mas essa responsabilidade, ela existe sim. O termo de compromisso é uma cautela que mesmo que adotada, não impede uma produção probatória, né? No sentido de demonstrar que era uma formalidade que não representava, né? E nem tinha condições de representar o que realmente era ou o que deveria ser. Então, a responsabilidade sempre vai poder ser apurada. E quanto aos equipamentos necessários e os custos, é algo, é um ponto muito, muito interessante também porque quem paga com a internet, né? Muitos custos agregados ao desempenho desse trabalho tão produtivo, né? Os equipamentos necessários para o teletrabalho e possíveis gastos, eles devem ser ajustados no contrato. Aquele contrato escrito que eu comentei deve trazer essa previsão. O artigo 75D da CLT, ele traz que as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Aí você ouve e pensa, respondeu? O legislador não foi claro, né, Daniele? O que pode dar margem até para que empregadores condicionem contratações ao custeio de despesas pelo empregado, o que, em que pede violar em princípios constitucionais, como o da valorização do trabalho humano, sabemos que acontece, e isso é muito ruim, sobretudo em tempos de crise, né, de desemprego estrutural, que o trabalhador, ele fica ali refém, né, já sendo naturalmente o contrato de trabalho meio de subsistência. Mas, por regra, os custos da atividade são do empregador, a quem cabe suportar os riscos da atividade econômica, conforme o parágrafo segundo da CLT, e é o que deve ser assegurado em eventuais demandas judiciais trabalhistas a respeito, tá? Na prática, dados estatísticos, Daniela e César, têm demonstrado, olha só, que são os trabalhadores que estão assumindo os encargos da adoção do teletrabalho, e que os ganhos, economias significativas pela redução de gastos que eles estão tendo, os empregadores, né, com aluguel de espaços, estacionamento, alimentação, até o cafezinho, né, não estão sendo repassados em melhorias das condições de trabalho. até o aumento da produtividade, aumentou a produtividade na ordem de 58%, sem considerar empresas entrevistadas que sequer sabiam dizer, né, sequer sabiam precisar em percentuais essa informação, sendo o aumento de produtividade um fato e um contexto, assim, já constatado. apesar disso, apenas cerca de 16% das empresas redistribuem os gastos extras entre os empregados. Isso deve ser revisto, né, porque a pandemia apenas agilizou, o que já vinha como tendência, e, como eu já falei aqui, veio para ficar. Quaisquer equipamentos fornecidos, olha só, diz a legislação, não tem natureza salarial, tá, então é obrigação do empregador, mas não tem natureza salarial, porque se trata de parcelas instrumentais para o trabalho, o que ficou também disposto no parágrafo único do artigo 75D da CLT. Caso o empregado queira, né, pleitear aí um reconhecimento de que o salário em termos práticos era superior em razão do acesso e dessas utilidades ali tecnológicas, né, a lei expressamente ressalva que eles não possuem natureza salarial. Doutora, numa resposta anterior a senhora falou que, inclusive, a lei já reconhece a validade dos meios telemáticos de supervisão do trabalho, enfim, para comprovação da realização e da qualidade do trabalho, mas aí eu pergunto quanto à questão da jornada de trabalho, né, quais são as formas legais de controlar a jornada do teletrabalhador e como é que ficam as horas extras e o adicional noturno para quem realiza o teletrabalho? César, o teletrabalho, ele pode ser por tarefa, por produção ou por jornada. Caso seja por jornada, entra nos limites legais quanto aos intervalos, entra a interjornada, adicional noturno, horas extras, como qualquer trabalhador que possua jornada estipulada mediante pagamento de um salário fixo, né. Conforme mencionado, somente o trabalhador em trabalho remoto contratado por jornada, então, tem legalmente direito ao controle de jornada e, portanto, as verbas decorrentes previstas ali no capítulo 2, do título 2 da CLT. O controle, assim, ele pode ser efetuado, como você mesmo comentou no enunciado da sua pergunta, né, por diversos meios a critério do empregador, inclusive por meio de ferramentas digitais, pode ser por login, logout, câmeras de vigilância, mas há uma estatística da Sobrat indicando que cerca de 56% controlam a jornada por meio de entrega das atividades solicitadas mesmo, né. As partes vão ali combinando e se adaptando. O parágrafo 5º do artigo 75B da CLT dispõe que o tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, bem como de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho fora da jornada de trabalho normal do empregado, não constitui tempo à disposição ou regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou acordo comissão coletiva de trabalho. Porque sabemos que hoje, né, César, a gente vive, todos vivemos conectados, né, faz parte da vida, hoje fazemos quase tudo por meio de tecnologia, desde o pagamento de contas, até encontros familiares virtuais online, e após a jornada de trabalho, não se presume o tempo à disposição do empregador por meio do uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, bem como de softwares, ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizadas para o teletrabalho, ou seja, aqueles que tu usa para trabalhar ali e que eventualmente tu usa, né, nessas atividades. A lei declara expressamente que não constitui tempo à disposição o regime de prontidão de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo comissão coletiva de trabalho. O possibilita prova em sentido contrário? É uma questão polêmica. doutora, algumas empresas adaptaram seu esquema de segurança, né, de informação para prevenir falhas de proteção da rede, dos seus funcionários que trabalham remotamente, né? No caso de vazamento de dados da empresa, por exemplo, o teletrabalhador pode ser responsabilizado porque às vezes você não tem um bom antivírus em casa, né, como tem nas empresas geralmente, ele pode ser responsabilizado? As informações que possuem valor para o indivíduo e a organização a qual se insere e envolve a proteção não só de dados em si, mas de um sistema como um todo, proteção de uso e de acessos não autorizados, preservando a confidencialidade e a integridade dessas informações, né, então a proteção ela visa prevenir invasões e vazamentos. As informações sofrem ameaças de inúmeras ordens, Daniela, é tão interessante isso, porque tem a gente, né, vendo assim, os doutrinadores desenvolvendo esse tema, a gente nem visualiza de imediato. As físicas, por exemplo, invasões, né, por hackers naturais, como aquelas que decorrem da própria moradia do teletrabalhador, né, locais sujeitos a lagamento, sujeitos a muita poeira, problemas também decorrentes de ação humana, como má-fé mesmo, ou até desconhecimento das normas, né, que envolvem ali a proteção e a confidencialidade, que é uma negligência, falhas de sistema, como você comentou, perda de dados, erros de codificação, falhas de comunicação, decorrentes de, suponhamos, escutas clandestinas, né, e sim, seguramente que trabalhadores podem ser responsabilizados, pois as obrigações contratuais, Daniela, elas permanecem intactas, e as condições de trabalho, inclusive, para possibilitar esse controle, elas devem ser e são fornecidas pelo empregador, né. Mas, Daniela e César, olhem só, ter pessoas em trabalho remoto significa ter uma extensão da empresa em suas casas, ou seja, ainda que o profissional trabalhe em home office ou mesmo que atue em nome da organização e não tenha vínculo empregatício, a responsabilidade para a comproteção de dados continua sendo da empresa, inclusive existindo essa previsão expressa no Código Civil Brasileiro, por meio do artigo 932, inciso 3, que a responsabilidade é até objetiva. Então, a empresa responde perante terceiros de forma objetiva, e a responsabilização do empregado, teletrabalhador, somente pode ocorrer se comprovadamente houve o descumprimento de normas da empresa, como códigos de conduta, políticas de segurança da informação, políticas de privacidade externa e interna. É essencial, portanto, que as obrigações de segurança estejam previstas contratualmente. Doutora Indira Souza, muito obrigado, doutora, pela sua participação aqui no nosso podcast e pelos esclarecimentos que a senhora nos trouxe. Obrigada também pelo convite, coloco-me à disposição para contribuir em outras oportunidades. A Secretaria de Comunicação do Tribunal, TRT12, estão de parabéns e vocês também por esse lindo projeto. Obrigada. Obrigada, doutora. Até uma próxima. Chegamos ao fim de mais esse episódio da série Meus Direitos. A edição de hoje foi sobre teletrabalho. Você confere mais direitos básicos do trabalhador, como férias, jornadas especiais em direito da gestante lá no nosso canal. Até a próxima. Até. Tchau. 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 Tchau.